Música The One É uma das músicas que eu mais gosto dele Eu acho ela Lindíssima em termos de melodia De harmonia, ele fez um casamento Ali, a vibe dessa música É um negócio fantástico, a letra é bonita Mas principalmente Melodia e harmonia dessa música Me pegam muito, assim, The One Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding A abertura do Goodbye, Love Break Road Essa música, ela É muito Eu, assim, ela é épica Ela é longa, ela tem Vários climas, vários momentos Várias coisas, ela é muito Muito a minha cara, assim É uma música que eu gosto muito, ela também tem uma melodia Fantástica, assim, eu vou com Uma que Eu gosto muito, assim Eu vou pegar três coisas bem diferentes Mas uma que ela tem uma vibe que me agrada Bastante É Que é o É o artista Já Experiente como ele é e tal Essa música é de dois mil Acho que 2001 ou 2002 Eu não tenho certeza Mas É o artista refletindo sobre a própria vida E refletindo sobre a própria carreira É uma vibe bastante interessante, assim Que é The Strain Don't Stop There Anymore É do álbum Songs From The West Coast Eu acho essa música muito bonita Ela tem uma linha de piano maravilhosa, assim E ela tem essa vibe bem madura, assim É levemente melancólica até, assim Mas é uma vibe bem madura É uma música que eu Nossa, eu sou apaixonado, assim Amplaço Amado Música Música Legenda por Sônia Ruberti